Bora falar de mais um desfile maravilhoso da Deatco, muita gente não conhece essa marca, mas ela é de 2016, ela é extremamente hypada, muito famosa na internet, já vestiu Rihanna, já vestiu Kim Kardashian, e elas são novatas nesse sentido das semanas internacionais de moda, então o primeiro desfile foi Primavera-Verão 2024, acho que esse é o segundo ou terceiro desfile, e elas tem um DNA nesse bohemian chic, então é uma marca que era de moda festa e que foi caminhando para esse lugar da moda casual, da moda street, então elas fazem essa mescla, então aqui no começo elas trazem um pouco dessa moda dos anos 20, então trazem muito desses vestidos com franja, principalmente elas trazem um aspecto mais desfiado, mais rasgado para trazer esse contexto mais contemporâneo, aqui ela traz essa parte mais delicada, onde ela trabalha a renda, ela trabalha a transparência, e depois ela vem com essa parte que entra o high-low com a brutalidade da moda street, então ela traz essas calças utilitárias, esses casacos mais pesados e todos com detalhes diferentões, inclusive ela traz uma parceria com a marca Nike, então aqui ela traz um pouco dessa moda esporte junto com peças de alfaiataria, enfim, fazendo esse high-low maravilhoso para mim, essa é a coleção mais bonita que elas já apresentaram, e essa coleção foi inspirada no término de relacionamento, porque as duas designers terminaram seus respectivos relacionamentos ao mesmo tempo, então elas estavam inspiradas nesse tema para fazer essa coleção, trazendo esse aspecto de uma mulher mais empoderada, mais sexy, para uma nova fase de sua vida, e basicamente é isso, o que vocês acharam? Me contem!